Música Galera, é no Alegre, é pra você ter ideia, olha pra você ver Construindo sobre o Corco, é pra você ter ideia, que situação, ó Isso aqui é do Alegre, é pra você ter ideia, gente, tá afundando tudo nas garagens aqui, olha Gente, isso é no Alegre, ó É pra você ver, galera, ó Play da tarde Negócio, tá pior do que a 381, é pra você ver Isso aqui é no Alegre, a gente moto, tá O negócio aqui tá feito, os moradores estão reclamando E aí, Pare, você tá satisfeita com isso aí, Pare? Tô, tô satisfeita demais, minha filha, que a minha casa aqui é poeira pura Você tá gastando água pra lavar aqui, ó E não tá adiantando nem nada, e outra, o povo não tem educação, não Os motoristas têm educação, não Eles não esperam você sair da sua garagem, não esperam você entrar, entendeu? E tá aí essa zona, essa porcaria aí, ó Gente, vamos ver que situação aqui no Alegre, né O prefeito, eles asfalta lá, Limoeiro, asfalta Macu, asfalto lá no Alto Queimor, da Rua Sétima, enfim lá Da Rua Nó, sei lá, sei lá, sei lá Vai pra você ver Agora a principal, o que é do Alegre, o que é do Alegre, o que é do Alegre, é essa aqui dentro Olha o trânsito no Alegre, olha pra você ter ideia aí Olha que destruição total aqui no Alegre, tá, gente? Que vergonha tá a nossa cidade Se pede o caminhão pra jogar água aqui, o caminhão faz de conta que joga água com os motoristas Os carros também não esperam não O que é isso? Eles jogam um pouquinho de água lá no meio, lá e vai embora que é o sonho, não volta mais não Passa o caminhão de água aqui toda hora Mas jogar água pra nós é suzora não Se você quiser, minha filha, molhar a rua, você tem que gastar os avôos Olha se você tem ideia, você vê, olha aí Olha os meios, tudo levantando aqui, é pra você ver, olha aí Nunca vi um absurdo disso, olha se você tem ideia Gente, olha que você vê, olha aí Meu amado, se você quiser morar mais de um pouquinho Você não vai conhecer o bairro Alegre de Móvel, tá? Vai ser todo afundado pelos caminhões, tá? Tchau, tchau Compartilha o máximo que você puder esse vídeo, tá? Tchau, tudo Tchau, tchau